Não vai ter gritaria se nós somos educados. Vocês me prometem isso? Não, 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 ninguém vai prometer, a gente não vai fazer isso. Se vocês vão fazer, a pessoa não vai me prometer. Não, amor, ninguém é menina que... É porque eu faço um pouco, gente. Vai para pandemia. Eu posso falar para você? Chega aqui. Pode ficar tranquilo, mas não vamos ficar. Não, a gente é que você está vendo. Sim, não. O ministro está cheio de boa vontade de ajudar na nossa universidade, a Guida está lá, eu vim aqui fazer um pedido, se for possível, lógico, mas não é boa, vocês me conhecem, vocês me conhecem, quem sabe da gente evitar, sei lá, porque a gente está tentando ajudar, não tem outro mecanismo, eu lhe entendo também, espero que você me entenda, eu só estou querendo ajudar, eu estou pedindo por favor, nós entramos com a faixa, vamos tirar tudo que estiver colocado em risco, vamos ficar com a faixa e não vamos fazer nenhuma palavra de ordem, ok? Não, não, olha, eu confio em você, eu confio em você, eu gosto de você, você sabe que eu gosto de você, eu estou fazendo um apelo, eu estou fazendo um apelo, porque não é justo também, o ministro tem que, o cara não está todo tão bem, eu não estou entrando no reto da polícia, meu amigo. Bom dia, senador, mas o ministro da educação não está tratando tão bem assim não, está tirando recursos da educação, está tirando, está prejudicando o povo, está prejudicando das pastas melhores que vem, você sabe disso, as dificuldades que estão para voltar a educação no estado do Brasil, está difícil. Pois é, mas a Guida está dizendo isso ali, pois é, mas nós queremos mandar aqui a nossa mensagem, o senhor como senador, o senhor como senador, o senhor como senador representando o povo, você sabe que a gente sempre tem que estar certo com o senhor, eu só sei fazer as coisas, o diálogo, pois é, mas o diálogo pode estar aqui, estão tirando tudo que é recurso da educação, estão prejudicando ainda mais. Vocês combinaram lá que a gente ia tirar, a gente tem que ir? Não, não, nós tiramos lá, nós tiramos lá os bonecos, os bonecos nós tiramos, aqui não tem, não tem nenhum, não tem nenhum, aqui não tem nada para ninguém mais ter ninguém não, agora nós é que estamos sendo ajudados, nós estamos no espaço, aqui é uma universidade, aqui é uma vacina, você sabe que é uma alteração que eu sou, apoia a gente, pois é, mas será que resolve esse é o melhor caminho? Mas o melhor caminho é o protégio. Bala Reicora lá querendo conversar, dialogar, querendo lutar, balar. Ela está fazendo o que nós estamos fazendo o nosso, capitão. Apoia, nós sempre apoiamos. Vamos começar, obrigado. Obrigado, valeu. Valeu. Obrigado, viu. Valeu.